Esse domingo foi dia de eleição também no Palmeiras e com 2.295 votos, Leila Pereira foi reeleita presidenta do Palmeiras. Vamos ver as informações então com o Guilherme Roseguini. Leila Pereira vai seguir no comando do Palmeiras por mais três anos. A atual presidente do clube foi reeleita em pleito realizado neste domingo aqui na sede social do Palmeiras. Leila teve 2.295 votos dos associados contra 858 do opositor. Saveri Orlandi. Ela fez uma campanha sem promessas mirabolantes. Preferiu apostar em manter a atual linha de comando. No futebol profissional, isso significa lutar para manter a atual comissão técnica, chefiada pelo português Abel Ferreira. E em termos de elenco, conservar a base de jogadores e contratar, nas palavras dela, três ou quatro reforços para 2025. Após a vitória, ela falou sobre os planos para o futuro com os jornalistas. Vamos ouvi-la. Eu não tenho dúvida que essa votação expressiva, com 73% dos votos, é em decorrência do trabalho que nós temos desenvolvido nesses três anos. Então, é um reconhecimento do associado, é uma ratificação, não é, de tudo que nós fazemos de bom aqui para o clube e para o nosso futebol. Em toda janela, a gente busca reforçar o nosso elenco, sempre com as orientações e as definições da nossa comissão técnica e com o nosso diretor de futebol. E é nessa linha que nós vamos continuar trabalhando. Leila Pereira tem 60 anos, é empresária e agora tem mandato até o final de 2027. Eu volto com vocês. Obrigada, Guilherme Roseguini, pelas informações. Obrigada, Martim Fernandes e Carlos Eduardo Márcio. Ficamos por aqui. É um prazer. Sempre um prazer.